Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partido E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sem tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorrei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Não sei que eu é a fé Na fé que me faz Na fé que me faz otimista demais O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi